Oi pessoal, depois quanto tempo eu estou comendo isso coisa e ver quanto eu estou comendo Já comeu esse 3 e ainda falta esse 4 Hoje eu senti para comer chocolate, então assim eu comprei e agora desfrutando Oi pessoal, é 4 feira para mim e hoje eu estou muito feliz E tem uma surpresa para vocês, então você tem que esperar até 11 horas da tarde do hoje, então eu também me estou esperando e eu não consigo esperar mas tenho que esperar, não posso fazer nada Desculpe Estou tão feliz que todos os meus trabalhos que eu fazer todos os dias Hoje eu estou sentindo bom para fazer, mesmo se não eu gosto ou não, mas hoje eu estou sentindo muito para fazer e muito gostando para fazer, tão feliz eu estou É 2 horas da tarde ou mais ou menos Eu estou tão feliz e tão com ânimo, eu não consigo esperar mais Mas tenho que esperar, é surpresa para vocês, esperar aqui e ver Como eu disse, tenho surpresa para vocês e finalmente é surpresa aqui Então eu disse, eu disse, eu disse, eu estou muito feliz E vamos ver Simplesmente sim, eu recebi o que eu queria, eu estou muito feliz e vamos ver o que mais acontecer e vai ser com isso, eu comprei a feminina, menina e eu também quero colocar o nome dela, então vamos pensar o que nós devemos colocar o nome dela Então sim Ela é muito bom e ela, de tempo que ela vive, ela está só jogando aqui e ali, é meu quarto, então eu gosto disso Olha como eu acho que, é meu quarto, então eu estou succedendo aqui e ali, então eu estou conversando aqui e ali, eu quero fazer dois números com paz Eu quero fazer dois números com paz Ela não deixou-me para um segundo Só vindo Volto de mim em todos os lugares Onde eu ir E ver Eu quero fazer dois números com paz Deixar-me para um segundo O que estou fazendo agora? O dia é muito bom, eu estou muito feliz E a noite inteira eu não dormi nem uma hora Mesmo corretamente porque Ver ela Desfrutando Ela dormiu aqui Em meu pescoço, em minha barriga Eu estava em tensão Que eu não esmega ela E eu não dormi inteira a noite E ver ela Sem tensão Desfrutando vida Então Vamos fazer mais vídeos com ela E esse estava um Começar, o começo O que tanto faz Então sim, para esse vídeo só está Eu vou voltar com outro dia Com outro bom vídeo Obrigado por assistir E até o próximo vídeo E muito obrigado por assistir E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí